Olá! Conforme prometido, esta é a segunda parte da visita às minhas estantes ao Bookshelf Tour. Faltam três estantes que estão ordenadas pelo nome do autor e depois faço as coleções e vocês vão ver como é que isso vai correr. Espero que gostem! Neste instante seguinte, o Relatário Minotai, do Philip K.D. Reinos do Norte, do Philip Pullman. A Factory of Cunning, da Philip Stockley. O Chalé de Corpo, de Kito Arantes. Pátria, a trilogia do Elfo Negro, o primeiro volume, de R.A. e Salvatore. Memórias de um Vampiro, o primeiro volume da trilogia Noturnos, de Rafael Loureiro. Sereia Decoritiva, de Reese Hughes. Oh, Hughes! The Lightning Thief, o primeiro volume, de Percy Jackson, do Rick Riordan. Firmin, de Sam Savage, que é um livro que eu gostei bastante. Acho que para quem gosta de livros, é capaz de ser um livro interessante. O Jardim Encantado, da série Sarah Edison Allen. O Escolhido, do Samuel Pimenta. A Última Feiticeira, o primeiro da Saca das Pedras Mágicas, da Sandra Carvalho. Perceção, da Sarah Farinha. Depois tem os seis livros desta coleção do Crepúsculo dos Vampiros, de Sebastian Rook. Espíritos de Gelo, do Rafael Dracoon. Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que é uma obra-prima, é um clássico, eu adorei e recomendo vivamente. A Ilha de Teresa, de Richard Zimler. As Sete Cores de Oniris, da Rita Villava. A Ilha do Tesouro, do Robert L. Stevenson. Coloca a Ilha, do Robin Cook. Como vêem aqui pelo autocalante. Estas são os primeiros livros que eu comprei. E aqui supostamente dizia o mesmo nome, mas já nem se consegue ler. Sunshine, da Robin McKinley. A Estrela de Gonçalo Enes, da Rosa Lubato Faria. As Três Casamentos de Camila S, da Rosa Lubato Faria. Amantes e Inimigos, da Rosa Monteiro. Guardada de Almas, da Rui Vieira. Da Diva Divina, do Rui Zinc. Infecção, de Scott Sigler. E aqui temos os três volumes dos Guardiães... Guardiães, da Saga dos Guardiães, do Sergei Lukianenko. São quatro ou cinco, mas aqui em Portugal só estão publicados três. Que é os Guardiães da Noite, os Guardiães do Dia e os Guardiães do Grupo Escutivo. As Histórias Completas de Sherlock Holmes. E depois aqui vários pequeninhos, também de Sherlock... Histórias Independentes, também de Sherlock Holmes. Por fim, a Raposa Azul de Sejão. Livros de Boaço. The Last House, da Rachel Kaine. The Dead Girls Dance, da Rachel Kaine. Sex, Lies and Online Dating, da Rachel Gibson. The Eye of the World, da Robert Jordan. A Mulher Nua, da Ross Pinn. Eve of Darkness, da SGD. The Alibi, da Sandra Brown, que foi enviado pela autora. E que tem aqui um marcador da autora autografado. Seguinte. A Cena da Memória, da Sónia Cravo. Cartas Portuguesas, da Soror Maria Ana Alcoforado. Caçador de Sonhos, do Stephen King. The Dead Zone, do Stephen King. O Império do Mal, de Stephen... Aunt Grace. A Vida Secreta das Abelhas, da Simon Kidd. Que é um livro que eu tinha lido emprestado e depois acabei por comprar porque gostei muito dele. Estrela de Naryann, o primeiro livro de Sombras da Morte, da Susana Almeida. Vai Onde Leva o Coração, da Susana Tamaro. Jonathan Strange e o Sr. Norel, da Susana Clark. E aqui tem a capa da trilogia dos Jogos da Fome, Hunger Games, da Susana Coens. Os Jogos da Fome, Em Chamas e A Revolta. Prazer de Matar, da Tammy Hogue. As Atrilações de Jack Bonham, da Thelma Marçal. Nação, da Terry Prashett. Mais Que Humano, da Theodore Sturgeon. A Sangue Frio, da Truman Capote. Cockroach, a Metabrofose, da Tyler Knox. A Mão Esquerda das Trevas, da Ursula K. Le Guin. E os quatro primeiros livros da série da V.C. Andrews, que tem o Ruby. Pérola nas Brumas. Nem Tudo Que Luz. E A Joia Oculta. Falta-me o quinto. Aparição, de Virgília Ferreira. O Mão Partido, de Vikram Seth. Isto é o volume 1. A Vingança do Lobo, do Vítor Frazão. Primeiro livro das Crónicas Obscuras. O Deus das Moscas, do William Golding. O Autenticador, de William M. Valtas. E livros de Bols. Nesta prateleira tenho várias coleções. Como disse, a organização por nome do autor terminou. E agora são coleções e antologias. Aqui tenho várias coleções. Aqui. É uma coleção de escritores e jornalistas. E esta segunda é escritores lusófonos. Esta coleção que está aqui, a capa. De um lado é prosa e do outro lado é poesia. E por trás. É uma pequena coleção que havia de... Autores de prémios Nobel. Aqui. É uma coleção de autores que não chegaram a ganhar o Nobel, mas que acredito que quase toda a gente diz que deveriam ter ganho o Nobel. Chama-se mesmo coleção de prémios... Coleção de autores não Nobel. Depois aqui, esta atrás. É uma pequena coleção do JN de verão que saiu. Livros muito pequeninhos. Quase como foram as de papel de jornal. Com contos e noveletas. E depois esta aqui, no canto, é as duas coleções de Erótica lançadas pela Sábado ou pela Visão. Não tenho bem a certeza se foi junto com a revista Sábado ou com a revista Visão. Eu vos vou mostrar todos os livros porque acho que seria um bocado do século. O que vos posso mostrar é a minha coleção das Viagens Maravilhosas, do Júlio Verde, que é uma publicação de... Não sei se conseguem ver ali... 1887. São livros praticamente todos desse ano ou muito perto daí. Este, primeiro, é uma cidade flutuante. Viajem ao centro da Terra. Para se virem, são todos muito semelhantes em termos de... Da capa é sempre igual, as cores é que são diferentes. A Ilha Misteriosa. E aqui também a Ilha Misteriosa, mas não são repetidos. Estão simplesmente separados. Os volumes. Os Filhos do Capitão Grande. Infelizmente é muito difícil de distinguir. Quando é que... Eu tenho aqui muitos livros que estão incompletos porque foram separados em dois livros e eu só tenho um. Da Terra à Lua. 20.000 Éguas Submarinas. E o País das Pélias. Deste lado tenho aqui as revistas Bang e outras revistas com contos de autos portugueses. Depois tenho antologias, várias. Por aqui. Ali onde está a trança da Inês está a coleção Leia do Bolso. Que eu decidi separar porque tenho vários e achei que ficava melhor assim. E depois por cima tem alguns livros da coleção Argonauta. Ao lado tem alguns livros da coleção Modificação Científica da Caminho. A maioria deles portugueses. E do outro lado tem os livros de bolso da Europa América. E também alguns romances que vinham com as revistas Maria, etc. Quando eu era mais jovem. Que foram ficando por aí. Nesta prateleira debaixo de todo. Tenho a coleção de livros que vinha com a revista Sábado. Todos a 1€. Aqui no meio. Tenho alguns livros de uma pequena coleção que saiu. Eu já não me lembro se foi com a Visão. Se foi com a revista Sábado. Sobre livros que tinham sido adaptados para o cinema. Tenho. Hoje de Pais Não é para Velhos. O Estranho Caso de Benjamin Button. Million Dollar Baby. E Precious. Depois aqui. Como veem pela capa. Tenho a coleção Clássicos da Visão. Depois Clássicos Intemporais. Uma coleção que veio com o público. Que tem títulos como. Origem das Espécies. Do Charles Darwin. Utopia. Do Thomas More. Odisseia. Domero. O Alcorão. Etc. A última prateleira debaixo. Deste lado. Tem banda desenhada. Vocês aqui na frente têm dois pósters do documento do C.Pizzaboy. Depois tem. Vários livros. Nesta parte. São. B10. Adaptações da banda desenhada de Clássicos. Gostar Disney. Tem. Toy Story. Rei Leão. Rato Basílio. Boco Ontas. A Pequena Sereia. Bernardo e Bianca na Cangorolândia. Branca de Neve e Sete Anões. A Bela e o Monstro. Aventuras na Euro Disney. Os Olhos de Togados. Saladinho. Sentindo de Almas. Etc. Etc. E tal. Aqui. Tem. O Dom Fonsarilho e Santa Pança. E aqui. Estes verdinhos. São a Enciclopédia Infantil e Ilustrada. Que é uma das coleções que eu mais via. Quando era mais nova. Uma das minhas coleções favoritas. Aqui. Tem a coleção da Rua Sésamo. E depois do outro lado. Tem vários álbuns de banda desenhada. A saga da Fénix Negra. Tem a Baby B. Tem as aventuras do documento de Nossa e Pisa Boy. E outros. Outros pequenas bandas desenhadas. E por fim vamos aos mangas. Lá em cima tem alguns. Action figures muito pequenininhos. Na primeira instante tem o Black God. Prono Crusade. E o volume 10 do Black God. Porque não cabia lá em cima. Do Dragon Head. O primeiro está emprestado. O primeiro volume de Dark Angel. Que é uma manga que foi publicada. Cláudia Vira. Aqui em Portugal. Embaixo tem o volume 9 e 10. Do Dragon Head. E o 1 e 2 do Death Note. O 1 e 6 do Dragon Ball. Eternal Sabat. Que é uma série que eu gosto muito. Dark and Alice. 1 e 14. Está ali a Fall in Love Like a Comic. E o One Piece. 3 em 1. O primeiro volume. Ali em baixo tem o audiobook do World War Z. Que é o único audiobook que eu tenho em versão física. E por fim aqui em baixo. Que se vê muito mal porque está muito escuro. Tem o Naruto. 1 a 5 em inglês. E 1 a 3 em português. Aqui numa gestante pequeninha ao lado. Eu tenho mais alguns livros. Maioritariamente para pesquisa. São alazionados com lendas. Mitologia. Fábulas. Mais lendas. Mais mitologia. E por aí fora. Como já viram. Depois tem vários dicionários. E alguns livros de... Sobre como escrever. Sobre como desenhar. Etc. Por aí fora. Embaixo. Tem livros de história. De natureza. E alguns fascículos de coleções que eu não cheguei a completar. Tem ali. Não sei se já repararam. Uma coleção bastante grande sobre Egito. E ainda há ali um outro dicionário. Dicionário do Antigo Egito. Que eu gosto muito. E da mitologia egípcia. Com isto termina. A visita guiada. Às minhas estantes. Como vocês já poderão perceber. Tem muitos livros. Por ali é. Muitos mesmo. As minhas estantes são as unidades para conseguir. Aquele coração no meu quarto. Na altura. Agora já não está muito azul. Mas na altura estava. Basicamente azul. E então. Eu achei. Não por bem comprar. E agora se quiser comprar mais. Não consigo nesta cor. As estantes estão completamente a aborreter. Ainda me faltaram alguns livros. Tenho alguns livros. De temas variados. E tenho mais alguns livros de história. Que estão na sala. Que eu não vos mostrei. E também tenho a enciclopédia à Rousse. Que também fui eu que eu comprei. E que também não está aqui no quarto. Por falta de espaço. Além disso. Falta a banda desenhada. Mas eu a banda desenhada. Não vos poderia mostrar em instante. Porque não tenho o mesmo espaço para mostrar. Mas talvez um dia façam um vídeo. Só com a banda desenhada que eu tenho. Até lá. Tchauzinho.